Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal e o vídeo de hoje é um vídeo de teste de produtos e primeiras impressões eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo e hoje eu trouxe um produto muito legal pra testar aqui com vocês ver como é que fica no meu cabelo, se dá certo, se não dá então se tu já gostou desse tipo de vídeo não esquece de avaliar com gostei pra mim de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal se tu não é inscrita e de compartilhar esse vídeo com aquela tua amiga que tá querendo conhecer um produto novo pra ela ver como é que fica no meu cabelo que eu tenho certeza que ela vai amar então é isso meus amores, vamos embora pro vídeo então gente, o produto que eu trouxe hoje pra testar com vocês é esse potão aqui ó, da linha Scala, tá? ele é o banho de cristal, ele é um potão novo que a Scala lançou eu queria muito estar trazendo esse potão aqui pra gente ver como é que fica no meu cabelo vi algumas resenhas, algumas pessoas falando que ele era muito bom outras pessoas nem tanto, mas eu queria testar no meu cabelo junto com vocês pra gente ver como é que fica o resultado, tá? ele é um potão de hidratação, na verdade ele é nutrição se enquadra no cronograma capilar de nutrição porém não é finalizador não vem especificando que ele é 2 em 1 então ele é só pra nutrição do cabelo porém como vocês sabem eu sempre uso os cremes da Scala todos como finalizador que sejam veganos e liberados porque não prejudica o fio do meu cabelo então com esse não vai ser diferente eu vou estar usando como finalizador do meu cabelo pra gente ver como que fica, tá? lembrando também que eu falando pra vocês que esse potão aqui eu já utilizei ele como pré-shampoo e como hidratação percebi que como pré-shampoo ele realmente deu uma protegida no meu fio porque quando o shampoo veio eu não percebia um super ressecamento que normalmente eu percebo quando eu lavo meu cabelo normalmente ou quando eu não faço pré-shampoo então ele como pré-shampoo deu super certo no meu cabelo como hidratação eu percebi que ele precisava de um algo mais como hidratação talvez uma misturinha com olhinho, uma misturinha com algo mais, sabe? pra poder potencializar essa hidratação não achei uma hidratação super potente, tá? ela é uma hidratação razoável, mas eu não achei ela super potente então eu vou estar utilizando como finalizador e antes disso eu vou falar um pouquinho pra vocês do produto eu vou começar pela embalagem que eu achei super linda essa cor, gente que eles usaram nesse potão aqui que é o verde petróleo com a junção do tom amarelo ficou muito fofo, muito fofo ficou diferente que normalmente eu vejo nos potões da escala então ó, ficou lindo desse jeito aqui ele é um produto da linha Expert Banho de Cristal ele é 100% vegano, zero de origem animal ele não é testado em animais e também, gente, ele é sem petrolato, sem parapente, sem óleo mineral tudo que o nosso cabelo precisa, né? é liberado, ele serve pra coaxi, no pool, hidratação você pode fazer pré-shampoo como ele também então assim, ele é perfeito, assim, você pode usar de várias formas diversas formas aí além que eu também uso como finalizador do meu cabelo eu já até fiz um vídeo falando pra vocês o porquê que eu uso como que eu uso e não prejudica o meu fio do cabelo vou deixar ele aqui no card, caso tu ainda não viu então ó, ele é um produto que é composto por óleo de oliva, canela da China, calamo e mirra pra quem não sabe, esses componentes, eles auxiliam no crescimento capilar então assim, ele é um produto que promete auxiliar no crescimento capilar, né? porque ele contém todos esses componentes que ajudam no crescimento ele é um produto desenvolvido pra cabelos secos e sem vida então assim, pro seu cabelo tá ressecado, seu cabelo tá sem vida esse é o produto que você tem que testar pra ver se dá certo no seu cabelo também aqui fala que o creme banho de cristal Scala Expert é o tratamento de nutrição mais recomendado para quem busca nutrir os fios secos e sem vida prepara-se para ostentar brilho ou seja, ele promete um super brilho, né? a junção dos ativos, óleo de oliva, canela da China, calamo e mirra estimula o crescimento dos fios repara as cutículas, prolonga a sedosidade, dá força e muito brilho recomendamos que use a blusa dessa linha ou seja, ele promete o crescimento do cabelo a reparação das cutículas, a sedosidade, força e brilho então aí vem tudo que ele promete no nosso cabelo vamos ver, né gente? e aqui fala que ele é liberado pra coaxe, creme de tratamento no, low pool então assim, ele é um produto bem completo pena que ele não é 2 em 1 mas eu vou estar utilizando como finalizador agora pra gente ver como é que fica no meu cabelo em relação ao cheiro ele tem um cheiro assim ele é bem cheiroso mas ele me lembra outro potão da Scala, sabe? como se a fórmula tivesse sido reformulada? ele me lembra outro potão da Scala que agora, pra falar pra vocês eu não sei qual mas o cheiro ele é bem parecido assim com algum potão da Scala que eu já testei então ele me lembra muito em relação à consistência eu achei ele até um pouco consistente comparado aos outros comparado a alguns da Scala ele é consistente, tá? ele é consistente ele custa DC, ó ele custa DC ele não tem aquela super consistência, né? de um produto bem consistente que você vira e não cai você vira e cai mas ele tem uma certa consistência assim, ó tem uma certa consistência e aí eu quero ver esse produto no meu cabelo testar esse produto no meu cabelo pra ver se vai dar brilho se vai dar definição se o meu cabelo vai ficar brilhoso vai ficar sedoso com ele então vamos embora pra essa finalização se você ainda não viu tem vários playlists aqui de finalizações amiga, corre aqui maratona tudo onde eu posto várias finalizações pra você testar um mundo do seu cabelo utilizando esse potão que eu tenho certeza que tu vai amar eu gosto muito de finalizar o meu cabelo de úmido pra seco eu acho que a finalização do meu cabelo fica bem melhor do que quando ele tá encharcado, sabe? eu gosto muito de finalizar ele de úmido pra seco eu já coloquei aqui, ó eu vou colocar aqui um pouco do produto e aí eu vou começar a finalização como eu falei pra vocês se vocês não viram a finalização se vocês não sabem qual fazer corre aqui no canal que tem diversas finalização esticadinha finalização pra ajudar no fator encolhimento finalização COG depois de passar o creme eu vou vir, ó só separando as mechas vou fazer isso por todo o cabelo e já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou então, gente já finalizei todo o cabelo e agora eu vou esperar ele secar naturalmente pra ver como é que vai ficar essa finalização se esse potão vai definir se vai dar volume como que vai ficar o cabelo vai deixar brilhoso vai deixar opaco eu percebi já passando o produto que ele é um produto bem sedoso realmente porque eu tenho meu cabelo molhado até bem sedoso então acredito eu que ele vai deixar os cachos bem emolientes, sabe? eu só não sei se ele vai definir mas também o produto ele não promete definição, volume nada disso, tá, gente? eu só tô testando aqui como finalizador no meu cabelo pra ver como que fica e com a expectativa que me dá a definição volume e tudo mais mas aí eu vou esperar ele secar naturalmente e aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado então até daqui a pouco então meus amores voltei aqui pra mostrar pra vocês o resultado da finalização com esse potão aqui escala banho de cristal e gente olha esse cabelo eu vou começar falando pra vocês que uma coisa que eu amei nesse potão aqui é que ele não alterou o fator encolhimento no meu cabelo ele deixou quase não tem fator encolhimento no meu cabelo normalmente quando eu finalizo o fator encolhimento dele é muito mas ele quase não deixou o fator encolhimento outra coisa ele deixou o cabelo bem brilhoso deixa eu ver se eu chego mais perto aqui pra vocês verem ó o cabelo ficou bastante brilhoso ficou brilhoso ficou sedoso percebi que apesar dele não ser um produto pra definir o cabelo ele deixou o cabelo bastante definido e um ponto negativo que eu vi nele é que ele ressecou bastante as minhas pontas a ponta do meu cabelo ficou bastante ressecada ele fala que ele é pra cabelos opacos e sem vida porém a ponta do meu cabelo ficou bastante ressecada olha só aqui atrás bastante ressecada as pontas mas no geral gente assim apesar dele não ser um produto pra definição ele deixou meu cabelo até bastante definido como eu falei não alterou o fator encolhimento eu consigo dar um super volume no meu cabelo eu consigo alterar dar um super volume nele e assim no geral eu gostei sim só não gostei porque ele deixou baixo esse ressecado aqui né não será um produto que diferente dos outros produtos que eu testo que ele não é pra finalizador e eu testo como finalizador da escala ele deixou seco então assim diferente dos outros produtos ele deixou seco não vai ser um produto que eu vou estar usando como finalizador então meus amores o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado se você já gostou não esquece de comentar aqui pra mim o que você achou da finalização com esse botão aqui comenta aqui pra mim se você já usou ou como pré-shampoo ou como coax ou como finalizador se deu certo no seu cabelo diga pra mim que eu vou adorar saber então é isso um super beijo e até o próximo vídeo tchau